Secretário, mas como está? Vai municipalizar o secretário? Vai municipalizar, só isso que a gente quer saber. Vai municipalizar? Vai. Vai quando estava praticamente pronto, até o soluzou, só o Terazenho, só o Terazenho... Vamos fazer uma passagem rápida. Nós precisamos de procedimentos de punho administrativo. Nós envolvemos, além da prefeitura, nós temos órgãos do governo federal, o DENIT, a NTT, a Teres e outros órgãos que tratam exatamente da transferência patrimonial. Nós já fizemos o inventário, provado, já fizemos o reconhecimento de propriedade. Falta agora que eles analisem se mais algum órgão público tem alguma opinião para exarar dentro do processo. Feito isso, é transferência. O prazo é nosso. Eu estou cobrando o prazo todo dia, toda hora. Então essa saída do prefeito não vai interferir nisso. Mas o prefeito não está saindo da municipalização? Não, não é o Polisúcio. O Polisúcio defende outras pautas, não é a pauta da municipalização. Aliás, vocês acompanharam a última reunião, houve pronunciamento claro, expresso, de que eram contrários à municipalização. Agora, se a gente está num consórcio, nós temos que ter a convergência de interesses. Se não há o interesse de quem participa, ele precisa quebrar a desagonia. E é nesse sentido que o trabalho acabou não se errou. Não, 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 não. Não, 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 não.